Os novos casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde no boletim da tarde da quinta-feira. Somente em um dia, Francisco Beltrão confirmou 10 pessoas contaminadas pela Covid-19. Todos estão bem e se recuperando em isolamento domiciliar. Esses casos que vieram, esses 10, eles foram 10 pacientes que se contaminaram dentro do município. A princípio a gente analisou que a grande maioria deles, eles têm vínculo com outros casos positivos. Então, embora tenha sido dentro do município, tem uma fonte. Ainda se sabe qual a fonte inicial. Eles eram comunicantes, eles tinham contato com os casos positivos que já estavam sendo investigados. E aí veio o resultado agora e deu positivo, então confirmando 10, passando para 38 no total. Francisco Beltrão contabiliza 38 casos confirmados do coronavírus até agora, mas ninguém está hospitalizado. Destes, 20 estão em isolamento domiciliar, 16 já se recuperaram e dois pacientes morreram em decorrência da doença. A administração municipal informou que já realizou o bloqueio dos 10 novos casos. A gente está tentando ver se consegue fazer esse bloqueio desses casos confirmados para que não se espalhe mais. É difícil de saber se a gente vai conseguir conter isso ou se a gente vai começar a ter casos positivos que a gente não sabe mais de onde é a fonte. Quando a gente perdeu o controle, não sabemos mais de onde que veio a contaminação, aí a gente passa por uma outra fase, que daí a gente começa também a ter que trabalhar diferente, porque daí não dá mais para imaginar que vai ter bloqueio e isolamento daqueles ali. Então, vamos lá.